Boa tarde a todos. Apresentarei um relato de pesquisa intitulado Aspectos Sociais e Saúde, um estudo com famílias de pacientes ou enfermatológicos, de autoria de Milene Dantas Caudas e da professora doutora Denise Machado Durango Thiers. Este estudo parte da premissa de que o cuidado em saúde possui múltiplas dimensões, dentre elas aspectos sociais, os quais estão altamente correlacionados com a efetivação e continuidade do tratamento. O objetivo traçado foi analisar as condições de vida e reprodução social das famílias de crianças e adolescentes com câncer em tratamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia da Amazônia Zemoan e a sua relação com o acesso aos direitos sociais. Métodos. Traça-se de um estudo qualitativo, onde foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, junto a 30 responsáveis legais de crianças e adolescentes com diagnóstico de docemia linfórdia aguda, no período de dezembro de 2021 a março de 2022, mediante aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Os dados coletados foram submetidos a análises de conteúdo e articulada a revisão bibliográfica, tendo como resultados principais a caracterização dessas famílias, as quais são famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que tem como principal ponto de renda o Programa Auxílio Brasil. A maioria são oriuntas do interior do Amazonas, com composição familiar extensa, entre 4 a 6 integrantes, e nível educacional baixo. Não possuem condições econômicas de arcar com a subsistência e com os custos das demandas sociais que vão emergindo durante o tratamento, tais como as fraldas, medicamentos, exames que não estão disponíveis pelo SUS, transporte, material de higiene, moradia, entre outros, que estão sendo supridos por instituições filantrópicas, como o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e o Grupo de Apoio ao Raio de Sol, que também é uma organização não governamental. Conclui-se que hoje, então, a ampliação da proteção social dessas famílias por intermédio das políticas públicas, que considerem a especularidade dessas demandas imediatas que emergem durante o tratamento, bem como levam em consideração a situação de vulnerabilidade social dessas famílias. Agradeço pela oportunidade e atenção. Esse foi um relato de pesquisa.